E Marília sediou neste final de semana o primeiro encontro de arquitetos, engenheiros e designers de Marília e região. E os detalhes desse evento você acompanha a partir de agora aqui no Canal 4. E o primeiro encontro de engenheiros, arquitetos e designers está sendo um sucesso. E isso graças às organizadoras. Eu estou aqui com a arquiteta Mari Mota, ela que é uma das organizadoras do evento. Mari, o evento está realmente sendo um sucesso. O pessoal aderiu realmente a Cibeia. Mas eu acho que a gente estava carente de um evento como esse. Porque a adesão foi até surpreendente, mais do que a gente esperava. Todo mundo curtindo muito, tirando muito proveito das palestras, da feira, dos produtos, das novidades dos nossos parceiros. Até agora, a palavra que eu posso encontrar para classificar esse evento é sucesso. A gente está muito feliz. E além dos estandes aqui expondo as principais novidades do setor, a roda de palestras, o ciclo de palestras também, que está sendo muito enriquecedor. Os profissionais também estão participando, aderiram. Vocês tiveram aí a agenda toda lotada. Lista de espera, inclusive, confirmando esse sucesso. A gente já teve hoje palestra do CAL, que é o Conselho dos Arquitetos, do CREA, que é o Conselho dos Engenheiros. E realmente, para você ver como que a gente estava carente de todas as palestras lotadas, o pessoal sedento fazendo perguntas. A gente já teve palestra da DOCOL. Agora, a gente vai ter uma palestra linda com a Melina Luz sobre decoração afetiva. Tivemos palestras sobre iluminação. E para fechar com chave de ouro, a gente vai ter logo mais às 7 horas, às 19 horas, a palestra da Dani Figueroa, que vai falar sobre gestão, que é outro tema que nós, enquanto profissionais, temos muita carência. Realmente, vocês trouxeram, procuraram trazer vários assuntos do segmento, várias atualizações. Para o profissional estar por dentro do que realmente tem de novidades e do que está acontecendo no mercado da arquitetura, da engenharia. Os parceiros, os expositores, eles estão trazendo o que tem de lançamento. E não só o que tem de lançamento, mas o que tem de ferramenta. Porque as empresas, elas são as possibilitadoras dos nossos projetos. Não tem projeto sem ferramenta para que ele possa ser construído. Então, a gente idealiza e eles realizam. E já está pensando na organização do segundo encontro, Mari? Mais do que pensando. Está todo mundo já solicitando. A gente já tem até algumas empresas de grande porte fechadas com a gente para o segundo encontro. E no comecinho do ano que vem, a gente já começa o planejamento dele. Então, o pessoal que não conseguiu, por algum motivo, fazer parte desse encontro, já pode se procurar vocês aí e já se programar para o ano que vem. Sim, o ano que vem a gente vai estar aqui de novo, se Deus quiser. E agora eu estou com a Dani Figueroa, ela que é uma das palestrantes do evento. E a Dani é arquiteta conhecida aí no meio dos arquitetos, porque ela desenvolveu uma plataforma. Dani, eu queria que você falasse sobre essa plataforma e os diferenciais que você procura trazer para a profissão através da plataforma. Oi, é assim, é muito bom estar aqui falando com vocês e falando sobre uma das coisas que eu mais amo na vida, que é justamente sobre gestão de escritório de arquitetura. É sobre isso que a plataforma da gente traz. A gente traz toda a área de empreendedorismo, gestão, vendas, captação de clientes para o mercado da construção civil. Então, arquitetos, engenheiros, design interiores, lojistas da área. A gente fala para esse público que é tão carente de uma informação direcionada. A gente vê as informações chegarem de forma muito solta. Na internet, a gente tem uma tonelada de informação solta. Mas é uma curadoria dessa informação. É uma forma de trazer essa informação de uma maneira direcionada e aplicada para o mercado que a gente tem. E você vai fazer uma palestra no evento. O que você vai abordar? O que o pessoal que se inscreveu aí vai poder conferir nesse evento? Aqui é a palestra. Eu vou falar sobre vendas e vou falar sobre gestão de escritórios de arquitetura, engenharia e design. Vou falar exatamente a parte aplicada, algumas das várias técnicas de vendas que eu ensino para que o pessoal já saia daqui vendendo amanhã. Qual que é a maior dificuldade hoje da profissão, Dani? Realmente é a parte de precificação e vendas. O arquiteto, principalmente o arquiteto e design interiores, ele tem uma dificuldade de cobrar o valor justo e o valor correto pelo seu serviço e conseguir ainda assim vender, né? De se posicionar no mercado de uma forma confiável a ponto do cliente olhar para ele e dizer eu sei que esse valor é o valor justo pelo seu trabalho. A profissão ainda é pouco valorizada, você acha? Sim, já melhorou alguma coisa da época que eu comecei a trabalhar para agora, mas é uma profissão que a sociedade ainda não tem um reconhecimento tão forte do valor que ela tem. Para você ter ideia, a gente passa várias vezes pelo problema de ter um sofá sendo comprado para um apartamento num valor muito mais alto do que o valor de um projeto de arquitetura. E um projeto de arquitetura e design interiores bem feito é a única forma que existe do cliente economizar verdadeiramente no projeto dele, porque senão todo o resto pode ser um custo desnecessário, atraso de obra, fornecedor que não entrega, fornecedor... Enfim, quem já tentou fazer obra sabe o tamanho das dificuldades que é fazer uma obra, entendeu? Então o arquiteto é o profissional que tem esse poder, o poder de fazer com que o mercado consumidor, o mercado contratante economize. E eu converso agora com a Vanessa, ela que é uma das organizadoras do evento. E Vanessa, eu falava agora com a Mari do sucesso que o evento foi, né? É realmente, os parceiros aderiram, a população aderiu, todo mundo participando e vocês já estão preparando o próximo. Realmente, só para consolidar o sucesso que foi. Olha, foi incrível a adesão dos parceiros. As pessoas estão vindo, estão assistindo as palestras. A Dani Figueiro, a gente trouxe ela do Recife, ela está aqui. Então quem ainda quiser vir, venha, porque ainda tem muita coisa para acontecer nesses dois dias. Está um sucesso só. E realmente, vocês acolheram aí um público que estava sentindo falta disso. Porque Marília nunca teve uma feira especializada para esse setor. O setor da arquitetura, da engenharia. E realmente, vocês juntaram todos os profissionais desse ramo e trouxeram para a feira. Sim, e é muito importante porque a Marília é um polo que cria muitos profissionais. Nós temos várias faculdades aqui que sempre estão formando essas pessoas. E ela não tem realmente um foco para continuar uma formação, para continuar agregando mais conhecimento. Porque esse tipo de evento dá uma arejada na gente, dá um outro gás. Então é uma coisa que a gente vai fazer, vai ser uma tradição em Marília. E a gente busca também trazer a classe mais perto. A gente tem que entender que todos nós compartilhamos o mesmo conhecimento. Estamos aqui para ajudar. Realmente é isso. A gente percebeu aqui desde os estudantes de arquitetura, de engenharia, até os profissionais já formados. Todo mundo fazendo, marcando presença aqui na feira. Sim, a gente teve um apoio muito grande da Unimar, que nos emprestou, inclusive, vários alunos do último ano, do primeiro ano, para estar junto com a gente, estar assistindo as palestras, estar ajudando a preparar o evento. Então, foi assim, muito especial. A gente precisa agradecer muito a Unimar, que nos deu um grande apoio nesse evento. E uma das lojas presentes aqui no encontro é a Planet Paper, que todo mundo já conhece. Veridiana, fala um pouquinho da Planet Paper e do que vocês procuraram trazer aqui para esse primeiro encontro. É, Laís, e a Planet Paper já está no mercado há 20 anos e sempre, assim, procurando a tendência do papel de parede, de tecidos, persianas. E nós trouxemos aqui para a feira para poder apresentar para os arquitetos o que tem de mais moderno, que são novos papéis de paredes, as tendências, as cores. E é isso aí que nós estamos aqui hoje oferecendo para os profissionais, né? Que quer queira ou não, eles são os nossos parceiros. E Veridiana, tem também uma novidade, que é a linha de tapeçaria que vocês estão trabalhando na Planet Paper agora. Isso, nós sentimos essa necessidade dos profissionais, dos clientes, e nós procuramos algo diferenciado, não o que tinha aqui na nossa cidade. Então, nós trouxemos um leque de tecidos, e aguardem, porque logo, logo nós teremos um novo conceito Planet Paper. E quem quiser conhecer mais, né, saber das novidades, pode passar lá pela loja, porque vocês estão sempre atualizados. O que é tendência, o pessoal já encontra lá na Planet Paper. Isso, a Planet Paper fica na rua Piratininga, 304, esquina com a 24 de dezembro. Vai lá fazer uma visitinha. E essa importante parceria também com os profissionais da área, do setor, né? Porque eles realmente estão sempre por dentro do que tem de novidade, e sabem onde encontrar, sabem que lá na Planet Paper encontram. É, o papel hoje do arquiteto, não tem nem como mencionar, é fundamental. Sem eles, a gente não consegue realizar o que é de mais belo e mais bonito na casa de um cliente. Por isso, tão importante estar presente em uma feira como essa. É muito importante mesmo. E aqui no encontro, você encontra também um espaço zen, que é o espaço da gratidão aromatizadores. E eu vou conversar agora com a Fabiane sobre isso, para falar, porque os aromas fazem toda a diferença, né? O pessoal que está construindo, reformando, já tem que pensar nessa parte também. Porque, além de decorar, os aromas vão deixar o seu ambiente ainda mais acolhedor, né? Fabiane, seja bem-vinda. Oi, boa tarde, com certeza. O que acontece? Dentro de um ambiente, é importantíssimo um aroma. E a gratidão, ela traz todo esse envolvimento de casa, escritório, marketing olfativo, né? Que mexe com as emoções. Isso é importantíssimo, né? E você tem várias opções aqui, né? Vários aromas, de acordo com o que a pessoa deseja, de acordo com o que ela quer. De repente, ela quer um aroma para o espaço comercial ou para o residencial. Você sabe indicar aqui qual é o aroma ideal, de acordo com aquilo que ela precisa. Sim, a gente faz uma abordagem com o cliente, a gente trabalha com o agendamento, né? Então, a gente cria conforme a identidade do cliente. Essa é a grande verdade. O bem-estar, aquilo que ele quer retratar, tanto para a sua casa, quanto para a empresa, está através da gratidão e através de uma consultoria. E as peças, além de tudo, são peças super decorativas, né? O pessoal está podendo ver aqui, você tem várias sugestões para decorar cada ambiente da casa e ainda deixar esse ambiente perfumado. Sim, desde quarto, lavabo, escritório, os decanters, né? Que é o sucesso. Aqui a gente tem também, ó. Olha que luxo. E você sempre trazendo novidades realmente desse setor, né, Fabiane? Para apresentar aqui para a população. Sempre, sempre a gente está inovando, de acordo com a personalidade da pessoa. E assim, todo mês a gente lança no mercado um aroma para trazer realmente a sofisticação para o ambiente, para a sua casa, né? Para o nosso bem-estar. Isso é aromaterapia no nosso dia a dia. São ótimas opções para presentear também, né? Com certeza, são mimos. Quem não gosta de receber um bom presente, né? E assim, lembrando que quando você dá um aroma para a pessoa, a memória olfativa dela vai ficar ativa ali pensando, nossa, que bom, né? E aí vocês trouxeram aqui para a feira todas essas novidades e ainda um espaçozinho, o pessoal fazendo massagem aqui. Exato. A gente está com a Lili aqui. A gente também teve também um outro. Amanhã a gente vai estar trazendo também. Então, essa parte de terapia, né? E o público que está aqui sai um pouquinho cansadinho, mas tem já uma massagem. E é realmente uma grande parceria você conseguir expor aqui na feira. Porque os arquitetos, decoradores podem passar por aqui, conhecer e indicar os produtos da Gratidão. Com certeza, a gente está esperando. E assim, procure a gente também no nosso Instagram, que é Gratidão Aromatizadores, né? E a gente está à disposição. E quem também está presente aqui no evento é a loja Cristale, trazendo algumas novidades. Sobre isso, eu vou conversar com a Carla. Carla, fala um pouquinho da Cristale para a gente. Cristale é uma loja completa. Sim, a gente trabalha com decoração para casa, decoração de interiores, móveis, pequenos móveis, né? Aparadores, mesas de canto, poltronas. A gente começou a trabalhar com mesa também. E também algumas peças utilitárias. Então, taças, suqueiras. A gente trabalha com um pouquinho de cada. O pessoal já conhece Cristale aí pela parte de decoração, né? E agora trazendo também os móveis, que é um diferencial e é uma grande novidade. Não, legal. A gente está trazendo agora essa parte de poltronas maiores, puffs, a própria mesa. Os estofados a gente vai fazer sobre encomenda também, mas tudo de muita qualidade. A gente tem feito uma pesquisa para buscar peças diferenciadas, trazer coisas diferentes para os clientes aqui de Marília e região. E o mais legal é que o pessoal pode passar lá na loja, né? Adquirir os móveis, já aproveita e faz uma composição com as peças de decoração e sai realmente com o ambiente da casa pronto. Com certeza. Isso é bacana. A gente preza por realmente escolher aquilo que o cliente gosta, para que a casa fique a cara deles, né? Então a gente vai entender como que é o dia a dia, como que é o perfil da pessoa para poder oferecer a peça que mais se adeque à cara da família, né? Da pessoa. Inclusive para isso, no evento a gente convidou a arquiteta Melina, que ela vai falar sobre decoração afetiva, para fazer todo esse apanhado de informações para realmente a pessoa fazer aquilo que vai com a cara dela, que ela entre na casa e se sinta em casa, né? Melina, deixa eu aproveitar então e já perguntar para você o que vai ser abordado nessa palestra, o que você vai falar pessoal que passar aqui durante a feira, esses dois dias do evento? Na verdade eu vou estar batendo um papo com o pessoal para falar a diferença de casa e lar, como que a gente pensa esse espaço e como que esse espaço vai ser usado de maneira que caiba afeto. E a galera pensa pouco hoje. Na verdade, eu ainda defini da seguinte maneira, eu não vou falar de preço, eu vou falar de valores. Essa vai ser a palestra. Na verdade, qual é a função do arquiteto, né? Entender o universo da pessoa para que você projete para o universo da pessoa? Como isso funciona? O que a pessoa gosta? Onde ela gosta de estar? E todas essas questões eu vou levantar acessando memórias afetivas através de imagem, de perguntas e de uma série de coisas aí que na palestra todo mundo vai assistir. Olha que bacana. Mas quem não puder passar aqui durante os dois dias do evento e quiser mais informações, pode passar depois lá na Cristal e bater um papo com vocês, né Carla? Claro, com certeza. Isso é uma coisa que a gente... Essas informações que a Melina passou é uma coisa que a gente já leva, que a gente já busca... Não somos formadas na área de arquitetura, mas é uma coisa que a gente busca realmente trazer para os clientes. Isso é uma coisa que a gente já preza lá. Então ela vai vir complementar realmente. E aí pode fazer uma visita para a gente lá na loja. Vamos deixar o convite, então, o pessoal que está nos acompanhando. Quem não puder conseguir passar por aqui para conferir o estande de vocês na feira, passar lá na loja depois. Sim, convido a todos para conhecer a loja, fazer uma visita lá para a gente, passar uma tarde lá com a gente. A gente fica na rua Rio Grande do Sul, número 534, esquina com a Avenida Rio Claro. Atrás do posto Dallas, ali da Vicente Ferreira. Todo mundo conhece, né? Todo mundo conhece o cantinho ali, né? Todo mundo conhece. Fica na esquina. Certo, fica o recado para todo mundo passar por lá e conferir as novidades, então, da loja Imóveis agora. Sim, novidades tem sempre. Tem a semana inteira, vem chegando peças, está chegando cada coisa linda. Convido você também para eu passar lá depois para conhecer, tá bom? E tem peças para todas as idades, todos os preços, todos os valores, tá bom? Está certo, obrigada. Obrigada a você pela parceria, pela entrevista e por estarem presentes aqui no evento. E quem está construindo, reformando ou mudando aí qualquer área da sua casa sabe que os móveis fazem toda a diferença. E quem está participando aqui do encontro é a Versage, uma loja super tradicional na cidade. Mas sobre isso eu vou falar com a Márcia, que está aqui ao meu lado. Márcia, seja bem-vinda. Fala um pouquinho da Versage para a gente, do que a loja oferece e do que vocês buscaram trazer aqui para o evento. Bom, para quem conhece a loja, nós temos 19 anos em Marília e a loja oferece tudo o que é para o interior. Desde uma parte de decoração, peças pequenas, linha externa, móveis para sala de TV, jantar, estar, tudo o que você vai precisar para dentro da casa. Tapetes. Aqui nesse espaço, principalmente, nós trouxemos a área de lazer, que hoje em dia o espaço gourmet está em alta e a gente preferiu investir nesse padrão hoje. Normalmente, na loja você encontra de tudo, mas agora aqui para esse estande, nós trouxemos o espaço de lazer. Vocês estão por dentro também, sempre das últimas tendências, né? O que tem de novidade no setor de móveis, decoração, o pessoal encontra lá na Versage. É, a gente participa muito das feiras, a gente está sempre se atualizando, nós temos um serviço diferenciado, que são os projetos voltados para a própria residência e, além de tudo isso, temos aquele serviço que ajuda a definir muito na hora da compra, que é se eu tiver a peça dentro da loja e o cliente estiver passando por uma dúvida de Ah, será que isso vai ficar bonito lá em casa? Nós levamos no espaço do cliente, não existe nenhuma cobrança em relação a isso, só para que ajude ele a definir e visualizar melhor como que termina o projeto. E vocês prezando sempre, além da elegância dos móveis, pelo conforto, porque é isso que todo mundo quer, né, Márcia? Móveis que sejam bonitos, mas que sejam também confortáveis. É porque, assim, a gente tem uma visão de que a casa da gente é o melhor lugar do mundo. Todo mundo que eu conheço diz, eu estive num hotel aos cinco, sei lá quantas estrelas, mas quando volta para casa, sabe que é o melhor lugar do mundo. Então, conforto, praticidade e beleza, vem fazer os três cantos que é o que a gente preserva. Você vai num hotel, se sente bem, acha agradável. O mínimo que você vai ter na sua casa, pelo seu dia a dia, é o mesmo conforto que você pode ter lá. Às vezes você viaja quilômetros para ter uma cama fofinha, uma sala de jantar gostosa, um sofá relaxante e isso tudo você pode encontrar aqui também, na Versagem Móveis. Se deixar o convite, então, quem não pôde passar aqui pela feira para conferir o estande, passar pela loja, que aí confere uma variedade ainda maior, né? Claro. A Versagem fica na Avenida Rio Branco 174, ou você pode entrar também pela 15 de novembro 350. Em ambas as partes nós temos estacionamentos. E aí é só chegar, tomar um cafezinho com a gente e ser bem-vindo. E aqui na projetária o pessoal encontra também o estande da Rodrigo Tintas, em parceria com a Tec Tintas Souvenil. E sobre isso eu vou conversar agora com o Rodrigo, que está aqui ao meu lado. Rodrigo, o que vocês buscaram trazer aqui para a feira? Bacana. Boa tarde a todos. A gente está trazendo uma novidade, que são as embalagens da Souvenil. Ela está no novo padrão, que saiu moderno, agora tudo modernizado das embalagens. E as novidades, que é a tinta de lousa, que o esmalte é base d'água, os produtos inovadores, tinta emborrachada, toda a linha Souvenil, que é o excelente acabamento final na sua obra. Esse é um segmento que não para de crescer também, né? Sempre trazendo novidades. Com certeza, sempre novidades. Sempre inovando para dentro da casa, sempre fácil. Faça você mesmo também, tá? Que qualquer pessoa pode fazer o trabalho de uma pintura, de uma parede, caso queira mudar, né? Crescendo realmente aí a praticidade, né, Rodrigo? As tintas hoje, eles buscam por isso. Além das novidades, de trazer aí as principais tendências em cores, em novidade, como é o caso da tinta lousa, também essa praticidade da pessoa mesmo poder aplicar, de não ter mais que sair de casa. Sim, isso mesmo. Perfeito. As marcas hoje, principalmente a Souvenil, ela pensa muito no consumidor final, tá? No meio ambiente também, que é muito importante hoje, bastante produtos à base d'água, né? E bem inovadores para, faça você mesmo e para os pintores específicos, né? Os profissionais, que têm um excelente produto para trabalhar. E a qualidade também, né? Que a gente não pode deixar de falar que quem sabe, que escolhe uma tinta como a tinta Souvenil, sabe que está escolhendo aí um produto que não vai ter que se preocupar. Com certeza. Um excelente produto, né? Hoje ela é a líder de mercado, né? Tem mais variedade de produtos também, fora o leque de cores, né? Então hoje ela, por isso que é líder de mercado, né? Pensou em tinta, pensou em Souvenil. E lá na Rodrigo Tintas, o pessoal encontra toda essa variedade e sempre as últimas tendências aí. O que tem de novidade no setor, o pessoal encontra na Rodrigo Tinta. Isso. Se tiver alguma dúvida de orçamento, tem um orçamento que está fazendo na sua casa, produto Souvenil, pode ligar para a gente e a gente vai até a sua casa sem compromisso fazer um orçamento bem detalhado para vocês. E toda a linha Souvenil. Vamos deixar o convite, então, para quem ainda não conhece Rodrigo Tintas. Como faz para conhecer? Isso. Rodrigo Tintas hoje está na Manoel Miller 158. E agora eu estou aqui no estande da Coifas e Coifas e vou conversar com a Camila, que está aqui ao meu lado e vai falar um pouquinho. Camila, conta para a gente tudo o que a Coifas e Coifas oferece. Olha, Coifas e Coifas, ou seja, é uma empresa, assim, que a parte forte da empresa é a Coifas mesmo, né? Tanto para apartamento quanto para casa, enfim. Também oferecemos a linha de churrasqueiras, tanto para a área gourmet. Oferecemos também a completa, né? Ou seja, com a parte do grill, a parte do braseiro. Oferecemos a linha também de elétrons, que é a linha de cooktop. Enfim, são bastante novidades que nós temos na empresa. E aqui para a feira vocês trouxeram, né, alguns dos principais, algumas das principais novidades aí do setor. Em Coifas, também a churrasqueira Gás, que é uma grande novidade. E trouxeram também um exemplo aqui, que eu achei super bacana, que é para mostrar realmente, pessoal, como funciona. Sim, exatamente. Inclusive, nós trouxemos, né, para fazer uma demonstração, para estar explicando mais detalhadamente, passando para o cliente como que funciona a parte de exaustão. E Camila, o pessoal chega lá na loja, ele não sabe como escolher o exaustor ideal para a sua casa, para o seu ambiente. E aí vocês têm uma equipe lá preparada para indicar, né, o melhor exaustor. Sim, nós temos sim uma equipe totalmente preparada e nós vamos oferecer de acordo com o cliente precisa, né? É, Coifas e Coifas já tem tradição aí no mercado, né? São quase 20 anos. Sim, sim, exatamente. Mais de 20 anos aí no mercado oferecendo o que tem de melhor. Então tá, vamos deixar o convite, né, pessoal que não conseguiu passar aqui pela feira, para conferir as novidades aqui no estante, para passar lá pela loja, que aí pode receber o atendimento diferenciado e tirar todas as dúvidas. Sim, perfeitamente. Nós estamos localizados ali na Vicente Ferreira, de Esquina com a Liberdade, número 364. Todo momento de chegar lá, vai sentar e tomar um cafezinho com a gente ali, para a gente estar explicando exatamente como funciona uma coifa, parte de elétrons. A gente explica tudo bem certinho para o cliente. E a coifa, além de ser super prática, ser necessária, ela ainda deixa o ambiente mais bonito, né? Vocês têm vários modelos lá para se adequar realmente ao ambiente que o cliente deseja. Sim, em todos os momentos, de acordo com a necessidade do cliente, exatamente. Então tá certo, muito obrigada, Camila. Imagina que agradeço, obrigada. E o acabamento numa residência, numa construção, faz toda a diferença. Por isso, agora eu estou aqui no estande da Promad Acabamentos, e vou conversar com o Carlos, que está aqui ao meu lado. Carlos, fala um pouquinho da Promad para a gente. Olá, bom dia. A Promad é uma loja, a gente está em promissão, interior de São Paulo. A gente já tem algum tempo que a gente está aí no TV, no TV 4, né? Canal 4, de Marília. E, inclusive, já estivermos gravando um documentário na nossa loja. A loja fica em promissão com as melhores marcas de acabamentos. Na parte de cerâmica, então porcelanato, a gente tem todas, é Porto Belo, Portinari, a gente trabalha com Vilagre, Seuza, Ensepa. Então, todas as marcas melhores do mercado a gente tem na loja. E vocês estão sempre por dentro do que é novidade, né? Sempre acompanhando aí as principais tendências, as principais feiras e trazendo as novidades para a Promad. Com certeza. A gente esteve agora na feira, lá em São Paulo, né? Estivemos acompanhando. A minha esposa esteve em Milão também na feira. Ela foi junto com a arquiteta, com a Luca, com a Thais Aranão e com a Clarice. Elas estiveram na feira para ver realmente as tendências para a gente estar antenado. Porque tudo que acontece numa feira, você acaba tendo essa tendência chegando no Brasil um pouco depois. Inclusive, essa semana a gente vai estar indo para a Casa Cor. Então, a gente vai estar com alguns profissionais também para conhecer a Casa Cor, ver o que é os porcelanatos que estão entrando no mercado. Porque a Promad trabalha com todas as marcas, então fica fácil, né? E esse atendimento diferenciado também, né, Carlos? O cliente chega até a loja, ele pode ter um projeto elaborado ali. Ele já pode visualizar como vai ficar o produto na sua casa. Com certeza. A gente hoje, existe um tipo de atendimento personalizado e diferenciado na nossa loja. Onde, com o cliente, ele não vai comprar sem ele ver como vai ficar antes. Então, aquele negócio, a pessoa via uma peça e ele tinha que imaginar. Poxa, será que vai ficar bonito? Será que não vai ficar? Hoje não. Hoje tem ferramentas que a gente trabalha com elas para estar mostrando para o cliente. É isso que você quer? É. Então, a nossa maior preocupação é se o cliente gostou. Aí, a questão do valor, você vai ver que a gente vai, a gente tem preço, a gente briga. Então, não tem isso daí. Então, a pessoa tendo um produto, que é um dos melhores do mercado, se é bonito do jeito que a pessoa quer, pode ter certeza que ele vai fechar com a gente. E essa parceria com o evento, né? Que deu super certo. Já que esse público é o público que trabalha em parceria com vocês também, né, Carlos? Que é o público de arquitetos, engenheiros. Então, o evento veio realmente para enriquecer ainda mais. É, eu até aproveito já esse momento, já parabenizando a Vanessa Apóstolo e a Mari Mota. que de primeiro momento, eu acho que eu fui um dos primeiros que ela foi conversar comigo, falou, Carlinhos, nós vamos fazer um evento. Eu falei, nossa, muito legal. Por quê? Eu acho isso de extrema importância para o profissional. O que acontece? O profissional tendo um evento desse, é onde você viu muito bem organizado, acontecendo uma palestra ali agora, a palestra que a gente trouxe, uma palestra da Docol, onde os profissionais viram o produto, conheceram a parte técnica. E, então, eu acho que isso, essa é a primeira, mas eu tenho certeza que, pelo sucesso dela, a Mari e a Vanessa vão estar fazendo isso aí, para nós aí, muito rapidamente, outra em breve. E, Carlos, quem ainda não conhece a Promad, já que a loja fica em promissão, pode também entrar a ser essa site, porque a Promad entrega aí para toda a região. É, nós temos um canal de veiculação no Facebook. Entra na Promad de Acabamentos, curte a página. Você vai ver que a gente está sempre lançando lá as novidades, as tendências. A gente tem um trabalho bem legal nisso daí. O nosso site também é Promad de Acabamentos. E, se a pessoa entrar, curtir, eu tenho certeza que ela não vai perder nada. Ela vai estar bem por dentro das tendências. A nossa loja é em promissão. Então, é lá na Rua da Saudade, número 40. Tem também o endereço no Facebook. E nós temos um escritório de atendimento aqui em Marília. Por quê? Como a gente estava tendo vendas aqui em Marília, a gente precisava ter um ponto onde o cliente achasse a gente fisicamente. Então, hoje a gente tem, fica ali na Santo Antônio, número 2159. E pode ir lá, você vai encontrar. A Aline fica lá. Ela pode atender o pessoal, nossos clientes, para fazer o orçamento, para a gente começar um atendimento diferenciado. Isso daí, o nosso intuito é sempre estar cada vez mais atendendo os nossos clientes aí. E também os profissionais, que é o que você estava até falando, né? Eles estão vindo aqui a projetarem. Foi um negócio muito legal da gente estar. Por quê? O profissional que a gente está vendo aqui são profissionais renomados, profissionais que você vê que estão buscando interesse. E hoje, quem busca, vai sair na frente no mercado. Você pode ter certeza, né? A pessoa tem que buscar conhecimento. E nisso daí, ele vai conseguir o quê? Agregar cada vez mais ao seu trabalho um profissionalismo. E hoje a gente precisa de profissionalismo em tudo, né? E agora eu estou aqui no estande da Realize Mármores e Granitos, com a Mara, com o Severino. E a gente vai falar um pouquinho sobre tudo que a Realize oferece. Mara, seja bem-vinda. Fala pra gente tudo que a Realize Mármores e Granitos oferece lá na loja. Lise, a moraria Realize está fundada há cinco anos, né? Em março de 2013. Hoje nós trabalhamos com todos os padrões de mármores e granitos, nacionais, importados. Estamos trabalhando também com porcelanato, né? Com cubas esculpidas. Ilhas, nichos, pia de cozinha, lavatórios de banheiros esculpidos, com cubas de sobrepor. E vocês fazem o projeto de acordo com o que realmente o cliente precisa, né? De acordo com o que ele precisa, necessita, com o espaço que ele tem. Eles vão, te procuram e aí vocês fazem o projeto pra que ele faça o que ele tem. Sim, tudo sob medida. A gente vai até o cliente, tira a medida, o projeto. Normalmente ele sempre tem um projeto, ele vem encaminhado por algum arquiteto, né? Então, é da maneira como o cliente quer pra sempre deixar ele satisfeito, né? E aqui na feira o pessoal tá podendo ter uma ideia, né? Realmente dos produtos que são ofertados lá pela Realize. Sim, a gente recentemente fechou o Parque Era Alcária, né? Da incorporadora A5. Até trouxe os slides, as fotos. A gente trouxe uma novidade pro mercado também, que é no mármore branco, né? E tamo aqui, tamo muito feliz de estar aqui, tamo muito feliz de estar falando com você. Eu que te agradeço pela presença. E tem um sorteio rolando também, né, Severino? O pessoal que passa por aqui, que visita o stand, também está concorrendo a presentes especiais. Claro, quem passar e visitar nosso stand, os consumidores, a gente vai sortear essa bancada de porcelanato esculpido, né? E eu quero que vocês venham ver um novo produto do mercado, que é o lançamento, o mármore translúcido. A gente oferece esse produto hoje no mercado de Marília. E vocês estão sempre prontos, né? Sempre antenados aí nas principais tendências do segmento e prontos pra orientar o cliente. Porque tem realmente vários tipos de pedras e o cliente, normalmente, ele chega na loja e ele fica em dúvida do que ele vai escolher. E vocês estão prontos pra indicar o melhor produto? Claro, a gente tá pronto pra indicar o melhor produto, encaminhar pros ambientes usados mármore em acabamento mais sofisticado, os banheiros, revestimento de banheiros, hidromassagens. E o granito, né? Que é o material mais sólido, mais rígido, mais temporos, mais fechado, a gente indica pra cozinha, né? Cozinha, área gourmet, churrasqueira e tudo mais. E é do certo. Certo. E quem não teve a oportunidade de passar pela feira nesses dois dias, pode passar direto lá na Realiza pra conhecer o serviço e o produto de vocês, né, Mara? Sem dúvida. A gente tá hoje localizado na BR-153, saída pra Ourinhos, em frente à base da Polícia Rodoviária Federal, a primeira saída à esquerda. Mas o cliente também pode tá ligando, agendando horário, a gente vai até o cliente. A gente faz de tudo pra deixar mais fácil, né, pra facilitar e estamos à disposição. Então tá certo, muito obrigada. Obrigada a você. E agora eu estou aqui no ateliê Toca das Artes e vim mostrar pra vocês um pouquinho da variedade de produtos que você encontra lá no ateliê. São produtos todos feitos manualmente, como as toalhas bordadas que fazem um sucesso. Também tem todos os itens de decoração que você encontra pra deixar a sua casa com aquele toque ainda mais especial. Todos os produtos são feitos à mão, de uma maneira toda especial, né, o que torna cada produto único. Também o ateliê Toca das Artes aceita encomendas. Então você pode encomendar os produtos de acordo com o que você deseja aí pro seu ambiente. E quem visitar o estande aqui pode conhecer um pouquinho mais dos produtos oferecidos pelo ateliê. O ateliê Toca das Artes conta com toda a linha BB ainda, pra você deixar aquele momento da maternidade ainda mais especial. Então não deixe de conhecer o ateliê Toca das Artes, que fica na rua Bartolomeu Bueno, número 144. E quem também está participando da Projetar em a loja Matelar, oferecendo opções aí em móveis e decoração pra sua casa. Tô aqui com o Adalberto e vou conversar com ele sobre isso. Adalberto, a Matelar também participando da feira, oferecendo aí diversas opções pra quem prestigiou, pra quem esteve no evento nesses dias. É isso mesmo, a Matelar sempre prestigiando os engenheiros, arquitetos e designers, trazendo as tendências em móveis, decoração e móveis planejados também, né? E essa parceria também com a feira é super importante, né? Porque ali os arquitetos podem conhecer um pouquinho da loja, quem ainda não conhece, saber das novidades, porque tudo que é tendência o pessoal encontra aqui na Matelar. É isso mesmo, então a gente sempre atualizando e estando em parceria aí com os profissionais da área, trazendo as tendências. Hoje nós temos na linha de móveis planejados uma linha muito moderna. Temos também a linha dos arquitetos aí, aquela linha provençal que está em alta, um produto 100% MDF, com projetos personalizados, né? E aquela coisa assim, me procure aqui na loja, né? Procure os nossos profissionais que eu garanto um bom negócio. E a agilidade também, né? Na entrega, agilidade, aquele diferencial da pessoa fechar o móvel planejado e poder acompanhar o seu pedido. É isso mesmo, agilidade na entrega, na montagem, entregando sempre no prazo certo, no prazo combinado, não atrasando, né? Não tendo problemas, porque isso são mais de 37 anos de tradição no mercado, né? Então esse know-how a gente tem de fazer um bom projeto e uma boa finalização também desse projeto. Adalberto, vamos deixar o convite então, para quem não conseguiu passar na projetária, não conseguiu aproveitar aí os dois dias de feira, passar pela loja, né? Que tem muito mais novidades aqui. E quem conseguiu passar pela feira também pode passar por aqui agora e conferir toda a variedade do showroom. É isso mesmo, nós estamos aqui na rua São Luís, número 1185, no telefone 3422-2421. E aqui no encontro, o pessoal encontra também o estande da Rodomassa, trazendo as principais novidades do setor. Mas eu vou começar conversando com o Eugênio, que está aqui ao meu lado, para apresentar um produto novo para a gente, que é o Rodocal, que vocês estão apresentando aqui na feira, né Eugênio? Isso, é o Rodocal, um produto nobre, lançamento no mercado em Marília, região. É um produto fantástico, que vale a pena as pessoas usarem, usufruir de um produto muito nobre, um produto nobre de uma região que tem uma característica de oferecer bons produtos, que é Minas Gerais, né? É um produto que ele substitui o cal, a cal na argamassa, ele é usado para fazer argamassa. Esse produto com 8,5 kg, eu consigo substituir um saco de cal de 20 kg. Esse produto, Rodocal, 8,5 kg, eu substituo um saco de cal de 20 kg. Outra coisa que eu queria acrescentar e falar é o seguinte, produto natural, sem adição de química alguma, é um produto que dá um rendimento na obra muito bom, uma excelente liga, ajuda na impermeabilização, economiza tinta. Então é um produto que veio no mercado para ficar. Como ele é um produto natural, ele não faz mal para a pele humana, então você pode jogar no teu corpo, por exemplo, ele não vai ter, não vai ocorrer aquelas agressões fortes como o cal normal ocorre, né? O cal é um produto muito agressivo para a pele humana e esse produto não é. Além dele não ser um produto que corrói a ferragem, o Rodocal. E todos os profissionais do ramo que passarem por aqui nesses dois dias de evento vão poder conhecer um pouquinho mais desse produto? Perfeitamente. O produto está em exposição. Se alguém quiser levar para casa para conhecer, fazer um teste, está à disposição aqui na feira. Eu creio que vale muito a pena o construtor, o amigo pedreiro, o amigo construtor, fazer um teste e usar esse produto. É um produto que nós, como temos conhecimento, temos um vasto conhecimento de argamassa, fizemos muita pesquisa, muitos ensaios, muitos testes para depois lançar esse produto no mercado. E outro produto que vocês estão lançando aqui é a argamassa da Rodomassa. E sobre a argamassa eu vou conversar com o Alexandre, que está aqui também. Seja bem-vindo, Alexandre. Fala um pouquinho das vantagens aí da argamassa Rodomassa que vocês estão lançando aqui na feira. Então, a nossa argamassa está chegando no mercado agora para revolucionar, na verdade. É um produto que já existe no mercado, já temos no mercado há muito tempo, já argamassas envasadas, já prontas para consumo. A Rodomassa está trazendo essa inovação para o mercado, utilizando o que o nosso amigo Eugênio acabou de dizer, o Rodocal no seu processo de industrialização. A argamassa é muito boa de se trabalhar, rendimento muito excelente. Facilita muito na obra, evita sujeira, transtorno, perca de material, que se perde muito material na obra hoje em dia. O construtor, o amigo construtor, a construtora, eles vão poder ter um cálculo exato de quantidade que eles vão usar na obra. Não tem desperdício de material nenhum. Muito fácil de ser usada também. É uma liga muito boa, uma resistência muito boa. A nossa argamassa utiliza o Rodocal também na sua composição. Como o Eugênio disse, ele também vai, como é uma argamassa pronta, ela vai ter essa economia de 20% na pintura, depois de rebocado. É um produto que não dá trinco, ele impermeabiliza bem as paredes. Assim, é um produto excepcional. A gente trouxe hoje para a feira, está apresentando esse produto. Quem quiser nos visitar aqui, quiser ver o nosso produto, estamos disponíveis para atender todo mundo. Encontra já nas melhores lojas de Marília. Quem quiser levar para fazer um teste, é só dar um pulinho aqui no estande da Rodomassa e levar o nosso produto para utilizar. Continuando o nosso trabalho que estamos aqui neste evento, na Associação dos Engenheiros, eu vou conversar agora com a Matilde Ricardo, que é arquiteta e paisagista. Ela é da BR Mudas BR. E nós vamos falar um pouco sobre o que é Mudas BR. Hoje em dia, Matilde, muito mais do que antigamente, o verde faz parte de uma arquitetura, quer seja num empreendimento pequeno, grande e num enorme. Enfim, é uma porta de entrada. O verde faz parte de todo esse contexto e é uma exigência do mercado, não é? Sim, é uma exigência. O Mudas BR hoje trabalha com muito empreendimento, muita casa, muito loteamento. Então, a gente percebe que realmente as empresas estão preocupadas com isso. Por quê? Porque vende, né? Então, a primeira coisa que o cliente procura é o verde na casa. Arquitetos também. A gente recebe muitos arquitetos lá no viveiro. Eles levam os clientes até lá. A gente conversa junto e junto a gente chega num jardim, numa área verde, que deixa o cliente satisfeito, dentro das possibilidades do cliente. É um imperativo da arquitetura, porque é o cartão de entrada, é o cartão de visita de um empreendimento. Seja numa residência, seja num edifício. Exatamente. Então, é uma aceitação muito boa. O viveiro, ele se instalou há três anos na cidade de Marília e a cidade acolheu, assim, muito bem. Bom, Matilde, fala um pouco da Mudas BR. Qual que é a estrutura? Vocês vieram de Herculândia, né? Faz três anos e meio e está se dando muito bem aqui, porque vocês trouxeram uma estrutura excepcional que dá um respaldo para a arquitetura. O que eles precisarem tem aqui. Exatamente. Nós somos a cidade de Herculândia. A nossa base é lá. Nós temos lá uma área com plantação, uma área com planta em solo. E a ideia de trazer para a cidade de Marília, procuramos um terreno, onde a gente tem um arrendamento desse terreno e lá nós montamos o nosso espaço. Ele começou com 4 mil metros, hoje ele tem 30 mil metros. Então, está em plena expansão. Graças a Deus a cidade acolheu, todo mundo acolheu. Eu estou muito feliz. Toda a área dos arquitetos, engenheiros, pessoal dos empreendimentos. Então, a gente já tem uma estrutura bem legal para poder atender qualquer tipo de cliente. E a gente trabalha assim, muito jardim, pomar. A gente tem muita frutífera também. Implantação de jardim. Projeto do viveiro, projeto de arquitetos. Não é só os meus projetos que são implantados e executados. Uma parte disso fica para o seu marido, o Brás Rodrigues. Sim, o Brás. Que ele está junto com você. E tem mais essa parte aí de reflorestamento, de frutíferas, de viveiros e etc. Sim. O Brás, ele é o proprietário do viveiro. Ele que administra o viveiro. E ele acompanha as equipes de plantio para poder fazer os jardins. Graças a Deus, assim, muito bem reconhecido. O pessoal está gostando bastante. Estou muito feliz. Muito obrigado a Matilde por nos oferecer essa entrevista. E informações sobre esse importante detalhe de uma construção, de uma obra, em que a arquitetura hoje exige a presença do verde. E o verde, o paisagismo, é mesmo aqui com o Mudas BR, que é com você. Isso. Na verdade, assim, a gente vem notando a preocupação dos arquitetos da cidade, e da região, em ter esse tipo de ambiente nas casas, né? Então, assim, estou muito feliz. O pessoal está aceitando bem. Eu recebo os meus colegas de profissão. A gente se fala bem. A gente se comunica bem. Então, é tudo em favor do cliente. Para que o cliente possa se sentir satisfeito dentro daquilo que ele propôs, né? Que ele se sinta satisfeito. E é isso aí. Convido a população para vir conhecer o viveiro. O viveiro está lá próximo de Padre Nóbrega, na rodovia, com acesso bem tranquilo. Então, é isso aí. Vamos lá. Muito obrigado, Matilde e Ricardo, arquiteto e paisagista, nos concedendo essa entrevista e mostrando um pouco do que é a Mudas Brasil. Brasil? Mudas BR. Mudas BR. Mudas Brasil, né? Obrigada. Obrigada. Eu que agradeço. Eu estou aqui agora com o Edson Aragão. Ele é o gestor da MD Mobile Design. E nós vamos falar um pouco sobre a fábrica de móveis artesanal. Edson? Obrigado aí pela oportunidade. A artesanal, ela já tem hoje no mercado mais de 20 anos de tradição, tá? Nós estamos localizados em Pompeia, ali na Avenida Industrial 2023. O interessante da artesanal é que nossos móveis são sob medida. E são 100% MDF. Então, você pode trazer a sua planta para nós. Nós vamos, com nossos projetos de configuração gráfica, fazer um levantamento de toda a sua área e fazer o melhor projeto para você. Nós temos algumas premissas importantes. Por exemplo, nós pregamos muito isso daqui. O seu espaço é único, mas as possibilidades são brilhantes. As nossas metas. E acreditamos muito que, no nosso conceito inovador, nós temos a proposta de ter menos valor agregado no seu móvel porque a gente usa o sistema de plano de corte. Nosso plano de corte, Tony, traz uma eficiência maravilhosa. Então, a gente tem menos desperdício de material. Tem menos desperdício, sobra mais dinheiro para o cliente. O cliente pode comprar mais outros ambientes e outros móveis. Então, artesanal é o lugar certo para o nosso cliente comprar móvel hoje em dia. É isso que identifica conceito inovador. Mais móveis por menos dinheiro. Exatamente. Mais móveis por menos dinheiro. A gente caracteriza dessa forma. O nosso cliente tem que ser muito bem tratado hoje em dia e trazer um conceito especial para ele, como essa cozinha que ficou maravilhosa. E ele pode ter também. Muito bonito. Entre a elaboração do projeto e a entrega do produto, é um produto, uma fábrica de móveis artesanal que entra com um novo conceito que vocês estão oferecendo. Qual que é esse tempo, Edson? Olha, hoje em dia, se vocês não se ligarem hoje, nós vamos ter uma média de três dias para fazer um projeto. Fechou, vai estar iniciando a instalação de 30 a 40 dias lá na sua casa, não na casa do nosso cliente. Então, ele tem uma média aí para se programar nas fases da etapa da obra, a área de pintura, da execução. E nós estaremos entrando, então, como área de movilharia para estar instalando na casa dele. Então, a MD Mobile Design, que é o Edson Aragão que nós estamos conversando, é o gestor, fica na Avenida Perimetral 2023, em Pompeia. Exatamente. Estamos lá, ambas, na Avenida Perimetral 2023, nos aguardando a visitar cada um de vocês para conhecer a nossa fábrica. E o telefone aí para contato? Nosso telefone fixo, 3452-2898. E o celular 99609-6447. Aqui se consolida parcerias de sucesso. Exatamente. É o nosso meio de trazer esperança, né? Que a parceria, ninguém cresce sozinho. Todo mundo precisa do outro. Que a parceria dárvora. Se inscreva no canal Se inscreva no canal